Meia centena de imigrantes saiu à rua e manifestou-se às portas do novo banco em Monção. A origem da revolta assenta nas poupanças de uma vida que os lesados perderam devido ao caso BES. Perdemos as poupanças todas de uma vida. 36 anos de sacrifício de trabalho e chegámos ao banco e não temos nada. Temos zero. Uma vida de trabalho, de sacrifício. Não estivemos a dormir para termos esse dinheiro. Estou-me a manifestar porque tenho 83 anos e roubar-me as minhas economias todas que me fizeram. Por isso temos que nos dar o nosso dinheiro, que nos deixaram na miséria. Amélia Reis, representante dos imigrantes em França, confirma que cerca de 8.500 pessoas ficaram com as suas contas a zero e que estão neste momento a passar por dificuldades financeiras. Isto é uma pequena amostra daquilo que vamos fazer daqui até ao dia 10 de agosto e depois do dia 10 de agosto já ficámos cá. Eu tirei o bilhete para vir, não tirei o bilhete para ir para a França. E portanto, se for preciso cá ficar o ano novo, eu fico cá o ano todo. E vamos fazer o necessário. E não vamos avisar daquilo que vamos fazer porque talvez um dia cheguem à estrada e esteja bloqueada. Está-se a preparar. Só se eles tiverem uma proposta mais decente para nos fazer. Uma proposta decente, é o que eu digo decente. E repito, é para as 8.500 famílias que estão a falar. Não estão a falar só por mim. Porque a minha situação é uma, mas somos muitos. Sem aceitar as soluções que o Novo Banco propõe, os manifestantes prometem estar no dia 10 de agosto em Lisboa a reclamar pelo seu dinheiro.